Eita caralho, um 3x3. Ah, mano, 3x3 é bosta pra caralho, vai dar merda. Quem é o bobo que tá parado aqui? Não, leva essa carne pra cá e já vamos começar a pensar na frolesta. Na frolesta? Mano, não tem frolesta perto, hein, chat. Tá na hora de eu começar a mandar já uma madeireira por aqui, assim, ó. Ai, eu fiz cagada. Ai, eu fiz cagada. Cadê meu batedor? Vou colocar de um contra um. Pode atacar os amigos ou não tem? Não, esses três aí são meus migos. E eu não vou atacar os migos, não. Eu vou cuidar dos meus migos. Aoba! Caralho, pior que o mapa é um labirinto de florestas, mano. Caralho, que mapa dá. O map design dos mapas, assim, tá saindo muito bom, né, mano? A gente jogou um da montanha ontem, irado. Agora a gente tá jogando um na floresta, irado. Caralho, da hora demais, da hora demais. Caralho, alguém chegou na Eura Feudal. Eu não tô nem pensando nisso ainda. Eu preciso de madeira. Jogo se dá R$200 na pré-venda. Será que vale tudo isso mesmo? Game Pass. É, Game Pass, irmão. Não tenho o que pensar. Quando o jogo tá no Game Pass, ele tá no Game Pass. Aí você paga o Game Pass e joga o jogo pelo valor do Game Pass. Começar a pensar nos caras pra montar a mina aqui. Funcionário de supervisor numa construção, R$200 mais rápido, construção de entrega de recurso, R$20 por cima de recurso. Vou ele dar bônus de recurso, mano. Bom, a gente sabe mais ou menos de onde os inimigos vão vir, pelo menos, já. Agora é meio que gestão de gente mesmo. Subi, já vou começar a construir uma cavalaria já e já vou começar a pôcar os caras, mano. Mais um, mais um, dois, mais um. O que é que tá lotando? Ah, me falta recurso. Caralho, preciso de uma galera pegar comida, manos. Já vou mais delisar aqui, ó. É, eu preciso de moinho pra cá. Vamos começar também a pagar. Não tenho recurso? Não tenho recurso. Ah, não, é porque ainda tenho que subir de era, tá bom. Deixa eu já pensar na minha cavalaria já, já vou começar a pôcar os caras, mano. Aqui os caras meteram um murão, beleza, mano. A gente tá tranquilo até. Caralho, que mapa bonito da desgrama, velho. Eu não vou fazer mais soldado. Na verdade, eu vou começar a pressionar aqui já. Marqueiros. Cavalos. Beleza, agora eu preciso pegar uma galera aqui, porque vai pegar comida. Deixa eu ver. Isso aqui é o que pega a metade de colégio de comida dos aldeões. Daqui a pouco começam as fazendas. Errei a posição do negócio, mas tudo bem. Tô com problema pra coletar comida, guys. Puto, tô com bastante problema pegar comida, manos. Madeira pelo menos tá rendendo. O ouro também tá rendendo. É só comida mesmo que tá trolane. Vou começar a pôcar os... Pelo menos esse cara eu vou começar a pôcar já. Se eu acelerar essa aqui, pelo menos, talvez a coisa funcione um pouco melhor, tá ligado? Caralho, alguém chegou na era dos castelos, mano. Nem fudendo, mano. Tá, eu só falhei, mano. No sentido de... Eu só errei no farm de comida, mano. Caralho! Os caras tão muito rápido, mano. Tá, a gente vai aprender a ficar mais rápido nisso aqui. Eu deveria ter concentrado melhor no farm de comida, mano. Pior que já vai acabar a comida aqui. Eu já preciso começar a planejar as fazendas. Eu mandei mal na produção desse moinho aqui, mas tudo bem. Quero fazer ele emocionar, mano. Jesus amado. Eu vou começar a pôcar. Eu vou começar a pôcar. Bom, mano, beleza. Esse maluco aqui já tá praticamente eliminado já. O cara não fez... Eita, porra! Ah, o outro exército veio me encher o saco. Não, mas tudo bem, mano. Esses caras aqui são uma outra tropa, tá ligado? Não tem caô isso aqui. Foi sem problema nenhum eu perder essas tropas aí, porque beleza. Tá, deixa eu ver quem tá parado aqui. Deixa eu ver se eu consigo avançar ainda. Não preciso de 1.200 de comida, mano. Pode vir pra cá pegar essa comida. Mano, vocês já vão estar na hora de começar a fazer fazendas, mano. Beleza, meu brother já foi atacar também. Eu já tô construindo mais uma tropa aqui. Mano, eu já vou lá botar uma pressão, velho. Mas as vidas são recursos, velho. Mas, mano, me parece que lá só tem um cara que, tipo, meio que tá jogando bagulho pra valer, tá ligado? Mano, de novo, faltando comida. Ô, meu cu. Mano, ouro vai ter pra caralho. Árvore vai ter ok também. Ah, o negócio tá... Ah, eu vou construir um mercado, mano. Porra, pode pá. Vamos dar um mercado. Caralho, esse cara aqui joga muito, mano. Mano, eu virei só... Mano, eu tô fazendo uma tropa só pra distração aqui, velho. Nossa, velho. Olha o tamanho desse exército, mano. Como isso, velho. Nem fudendo que vocês já acabaram aqui também. Caralho! Tá, agora eu preciso começar a mandar a fazenda, mano. Não tem opção. Marco militar, Marco econômico. Cadê a rapaziada sem nada pra fazer aqui? Vamos mandar mais um moinho. Rapaziada sem nada pra fazer. Eu ainda tô meio perdido, mano. Eu preciso entender melhor como que é a gestão de... Eu preciso entender melhor como é que é a gestão de... De boneco, principalmente pra essa questão da comida, tá ligado? Pras fazendas e tal. É onde eu mais tô me perdendo, mano. Definitivamente é onde eu mais tô me perdendo. É na gestão de gente pras fazendas e tal. Deixa eu dar uma olhada nos meus amigos aí. Ó, mano, esse brother aqui, ele circulou o centro da cidade dele de fazenda. O que faz todo sentido. Esse cara aqui é o que tá mais avançado, né? É. Já tá mandando umas tropas. Mas, mano, a gente já derrotou um dos caras já, né? Eu vou subir de era agora. Aliado, capturando local sagrado. Beleza. Mano, eu acho que sobrou... Bom, não, parece que sobrou dois inimigos, mano. Tô preparando uma tropa grande aqui atrás. A única coisa que me falta é a melhor gestão de recursos alimentícios, né, mano? Começa a dinastia Yuan, tá? Agora me falta ouro, mano. Tentar quebrar o muro pro meu brother, pro brother amarelo eu consegui invadir, velho. Caralho, vou precisar de arma de cerca pra entrar aqui, mano. É, sem arma de cerca, impossível, mano. Fudeu, mano. A gente só vai entrar ali com arma de cerca, velho. Caralho! Relaxa, relaxa, relaxa que a gente tem um plano. Caralho, o cara tá pegando um local sagrado, velho. Aí agora a gente tem um caos, hein? O que que faz arma de cerca mesmo? Hum, cadê o mercado, mano? Eu não sei qual que é o mercado aqui. Exame imperiais, exames imperiais. Aumenta a quantidade máxima de ouro carregado. Eu fiz o mercado... Ah, aqui o mercado. Posso vender comida. Porque agora eu tô com uma boa fonte de comida, pelo menos, né? Só que eu preciso de ouro, mano. Caralho, eu preciso de ouro, velho. Isso é um problema gigante, mano. Eita, caralho! Tá, isso é um problema gigante, mano. Será que o cara vai tentar controlar os bagulhos? Será que ele vai tentar ganhar em locais sagrados, mano? Caralho, isso não pode acontecer, velho. Eu tenho que travar ele de qualquer jeito, mano. Nossa, eu preciso mesmo de um supervisor por aqui. Caralho! Fudeu. Filho da puta, mano. O cara tá com um trebuchet, velho. Meu Deus! Ah, minhas colmeias não atiraram. Não! 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 Ah, minhas colmeias não atiraram. O que é isso? O que é isso? Puta, mas que demora pra produzir, hein, mano? Caralho, como é lento, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, mano, que treta cabulosíssima, mano O bagulho não produz Caralho, mais uma poucadona, velho Tá com zero pedra Mas eu não tô usando pedra pra absolutamente nada A impressão minha Caralho, mais um exército Do cara foi pro limbo, mano Madeira tá muito devagar, velho Eu preciso muito de gente pra pegar madeira E aí eu vou colocar uma galera pra pegar pedra também Eu não sei se eu vou precisar pra alguma coisa daqui a pouco Mano, não faço ideia do que que eu metia na casa ali, mas tudo bem Fazer um trebuchezão Eu vou tentar posicionar ele aqui pra pelo menos ele conseguir, tipo, ficar incomodando o maluco aqui, tá ligado? Vamos ver se o maluco tá se erguendo aqui por algum motivo Caralho, olha essa guerra, mano Vai coméia, vai coméia, vai coméia, vai coméia, vai coméia, vai Isso, vamos acabar com os arqueiros, vai Os arqueiros, os arqueiros, foca nos arqueiros Nossa, eu precisava de umas 5, 6 coméias, mano Caralho, mano, caralho, mano O cara é muito bom, velho Meu Deus Mano, fodeu Eu não consigo alcançar esse maluco, não, velho Ele é muito bom, mano Mano Caralho, velho, tá muito insano, tá muito insano Tá muito insano isso, sério Ai, men, que difícil, velho, caralho Mais uma batalha, ô caralho Eu não consigo alcançar esse maluco, velho, tá muito insano Eu não consigo alcançar esse maluco, velho, tá muito insano Eu não consigo alcançar esse maluco, velho, tá muito insano Caralho, já foi todas as minhas tropas, mano É o amarelo e o vermelho que tão tretando, tá ligado É tipo assim, mano Tem dois gigantes lutando E eu sou tipo um, 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 um Um hominho normal jogando pedra nesse gigante, tá ligado Caralho, sai daqui, velho Já perdemos, mas não vou perder esse trebuchet, não Corre, 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 corre Caralho, velho É muito, mano O cara meteu um 300 aqui, mano Ele fecha com tropas na frente Tropas muito resistentes Ih, agora ele vai vir, agora ele vai contra-atacar Agora fudeu Agora fudeu pra caralho Agora fudeu pra caralho, mano Agora ele vai me levar, mano Ele vai me afastar daqui agora Agora fudeu, agora eu vou tomar Agora eu vou tomar, agora eu vou mamar Agora eu vou mamar Ah! Mami Mami, 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 mami Será que ele vai vir pra cima de mim agora? Ih, ele vai vir pra cima de mim Ih, rapaz Aí fudeu, perdi Perdi, perdi, perdi Perdi muito, mano Já era, perdi, guys Perdi, me fudi, me fudi Eu não me preparei pra ser contra-atacado não, guys Mano, agora seria obliterado, mano Nossa, meu amigo também Nenhum dos dois tava se preparando pra essa treta aqui não, mano Perdemos Mano, esse maluco aqui é muito bom, velho Muito bom, esse maluco é muito bom Caralho Mano, é muito bizarro, mano Quando o cara, tipo, tem noção do game Ele, ele, mano Caralho, é muito bizarro isso, sério Olha, ele vira, mano O cara é muito ligeiro na guerra, mano Ele vira os soldados dele muito rápido pra mim, tá ligado? Caralho Pior que, mano Esse cara tá aqui E você pensa, tipo, assim Ah, beleza Ele mandou Mano, moleque Ele mandou só um pedacinho das forças dele Puta, minhas coméias foram erradas, caralho Vai todo mundo pra guerra, caralho Puxem as foices, homens Qualquer um que consiga segurar uma arma deve lutar Com exceção dos caras que cobrem imposto Esses não Vamos, homens Mulheres Crianças Todos Ao combate Ele não vai recuar, né? Ele não vai me deixar vivo Ele tá me deixando vivo, velho Ele tá me deixando sobreviver, mano Ele destruiu meus aliados e tá me deixando sobreviver É isso É isso, mano Por que ele tá fazendo isso, mano? Comigo Acabe com isso logo, maldito Lutaremos até as nossas últimas forças Mano, o maluco, ele é um psicopata, velho Lutei, homens Agora o pessoal que cobra imposto também Ninguém é de ninguém Que loucura, né? Caralho, velho O cara era muito gigante, velho O cara era muito gigante, velho Rapaz Olha as formações dele são insanas, velho Os cavaleiros vêm todos juntos Os arqueiros não param Não se separam também Eles ficam Os arqueiros ficam sempre na linha de trás Enquanto os cavaleiros e os guerreiros dele vão na frente, ó E os arqueiros atrás, ó Aí eles sempre deixam estacado uns trebuchezão Ó, ele já tem construtor aqui Fazendo uma oficina de cerco aqui, ó Pra ele construir mais armas de cerco O cara é um absurdo, velho O maluco é bom, o maluco é bom pra caralho O importante é aprender com a derrota É, pois é, mano Eu vou te falar que O negócio é esse Eu acho que a partir de agora Ó, mano, a gente já conseguiu Eu melhorei um pouco Eu não tô bom o suficiente pra vencer um cara desse Mas eu melhorei um pouco no sentido de Velocidade na gestão de recursos Eu preciso ruxar os recursos certo agora, tá ligado? Eu não vou jogar mais chinês Porque eu acho que os bagulho Sem aquele maluco que cobre impostos ali Fica tudo muito lento Beleza, eu entendi mais ou menos como é que funciona A jogatina com os chineses Mas, mano, não é o caminho que eu vou seguir Eu fui o azul, velho, ó É... Quando eu me comparo com os meus colegas, né Eu fui o último a sobreviver Esse brother aqui morreu logo Mano, eu, tipo, fiquei no meio da tabela Entre os meus colegas ali Agora o problema, na verdade, ó E esse maluco aqui, que era o Pweasley Foi o que foi melhor ainda, né Ele chegou até aqui longe Ele chegou a ficar bem melhor que eu Eu cheguei a alcançar o que o Pweasley alcançou A diferença é que ele alcançou com 30 e poucos minutos 39 minutos, 40 minutos E eu alcancei com 50 Isso não é bom Agora, quando a gente coloca os nossos inimigos no caminho, né Ah, tinham dois inimigos vivos ainda Isso eu não sabia Eu pensei que... Eu pensei que tinha um só Mas não, tava 2x2, então Porque os primeiros... O... O Micro Slave e o... O Micro Slave e o Slex saíram muito cedo O Micro Slave até que veio bem, até, mano Até, tipo, 22, 23 minutos A gente tava em 3 Mas aí o Micro Slave mesmo Ele, tipo, a gente tava igual, mano Só que ele foi atacado primeiro Por isso que eu continuei e consegui ampliar um pouco E ele não, né É isso, mano Quando a gente pega em recursos, em pontuação Eu ainda fui o que segundo mais pontuou Porque eu fiquei mais tempo em jogo mesmo, né O Martin Spartan obliterou, velho Foi ele, o maluco, que destruiu, tá ligado?